Aquela imagem Ensanguentado, pendurado numa cruz Que todo povo fica olhando emocionado E enganado, todos dizem que é Jesus O meu Jesus é o Deus da glória e majestade Quem sabe tudo, tudo pode, tudo vê Só Jesus Cristo é a única verdade Jesus te ama e Ele quer salvar você Aquela imagem na parede lá da sala Que tem boca mas não fala Que tem olhos mas não vê Aquele quadro na parede empoeirado É só um homem pintado Não faz nada por você Jesus está vivo Jesus é vencedor Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Há dois mil anos Cristo está ressuscitado E tanta gente ainda tem Cristo na cruz Meu Jesus Cristo é o Deus glorificado Seu Santo Espírito me guia, me conduz Aquela imagem na parede lá da sala Que tem boca mas não fala Que tem olhos mas não vê Aquele quadro na parede empoeirado É só um homem pintado É só um homem pintado E não faz nada por você Jesus está vivo Jesus é vencedor Jesus está vivo Jesus é vencedor Jesus é o meu salvador Jesus está vivo Jesus é vencedor 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 Jesus é vencedor